Se levantaram pra me recuprar, onde são os que me julgaram? Me julgaram e disseram que eu não ia conseguir Se se levantaram já estão mais ali Mas que você tem um Deus, eu tenho um Deus Que é o Deus do impossível Que me levou, mas te alegrou meu coração Me levou a dor e me deu o livramento Eu sei que você é o cruz, me ajuda Esse é o teu Deus Eu tenho um Deus O céu é comigo, ando pra chorar Que ela é sabia o abenço e amar Esse é o meu Deus Eu tenho um Deus Quando o Senhor me cabe, sempre comigo A glória é contora, a glória é o Espírito Ela vai me parar Essa igreja, meu Deus Eu tenho um Deus Me salva comigo enquanto eu chorar Você não sabia, mas eu sabia Fala aqui, seu teu Deus Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Quando o Senhor me cabe, sempre comigo Que ela é contora, que Deus é o meu Deus Que ela é? Que ela é contora, que Deus é o meu Deus Esse é o meu Deus Esse é o meu Deus Esse é o meu Senhor Esse é o meu Deus O Deus que cura, o Deus que te levou Esse é o meu Deus Levante as suas mãos essa noite Levante as suas mãos e negra Esse é o meu Deus Esse é o meu Deus O Deus que cura, o Deus que te levanta Esse é o meu Deus Esse é o meu Deus